Eu sou o rei dos quadradinhos Mano Ah é Tá vendo? Eu acho que todo mundo é que faz treino Ninguém engolide Caramba, que bola bugana Olha os capas que o pai dá Tô muito capudo 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 O que? Tô machafogado Capudo Capudo Eita Miguel, quem é isso? Quer derrubar a plataforma inteira? Nossa, tem cara Caramba Ai, ele tirou Que perda Gente, vamos lá, vamos lá Vamos lá, destruir pele enquanto há tempo Destruir pele enquanto há tempo Mano, você sumiu Não, Miguel vai ser o rei Miguel vai ser o rei Pelo menos tem muito tempo lá É, ele ganhou Ih, pisa Vou matar todo mundo Vou matar todo mundo Aqui é rei da estrada Pode todo mundo entrar aqui Eita porra, Miguel O que você fez comigo? Você me botou dentro da parede O que você fez comigo? Eu tô prendo dentro da parede O que você fez comigo? Caramba Miguel, me dá Um lag Eu tô aqui Alguém me ajuda Eu tô aqui, cara Alguém me ajuda Alguém me ajuda, cara Eu tô aqui Olha meu brilhinho Olha meu brilhinho Tô, eu me dei agora Os caras fechando aqui em cima Eu tô dentro da parede Eu tô dentro da parede Ai Claro, eu vou ser pior O que eu tô passando Mudou nada Ele tá tentado Vem cá, bolo Vem pro fight Vem Vem pro fight Vem pro fight Vem pro fight Eu tô aqui É muito mais tempo Pô Ai Pô Pô Ai Miguel, tem muita desvantagem Ele tá num lugar fechado Mãe Pô Miguel saiu Agora Já tô me acostumando A jogar bola presa na parede Já tô me acostumando Já tô conseguindo matar a gente Já tô me acostumando Já tô conseguindo matar a gente já Acertei, Miguel Tô muito capudo, eu acho Tô muito capudo Ah, Miguel Eu descobri, Miguel O terceiro final daquele jogo lá, sabe? Miguel sabe daquele jogo lá do cemitério Eu descobri o terceiro final É um, Miguel, que sabe que você escolhe pra ficar, Miguel? E depois, quando você atender o telefone Em vez de você mudar, você fica parado Miguel, sabe quando você escolhe pra ficar E depois você tem que atender o telefone de novo? Ah, gente, eu não quero esse jogo, não Então, então, Miguel Aí em vez de você Então, Miguel, o jogo atualizou E eles mudaram Tipo, se você dá um passo Você é capturado pelos alienígenas Mas se você não dá um passo Você é salvo Você consegue um único final bom Eu tô preso aqui na parede Tô usando o poder do predict Gente, eu não quero mais esses jogos Tô usando o poder do predict O poder da curva Então agora eu vou pegar Tô usando o poder do predict Música Tipo 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 Se inscreva no canal.